É importante acrescentar a ideia do transporte coletivo. O modelo que o prefeito Requião, na época, conquistou, é que os ônibus seriam administrados por empresárias, por pessoas externas ao poder político. Por que isso? Como ele dizia, se estatizar o transporte coletivo urbano, tudo quanto é vereador, vai querer nomear autorista, cobrador e coisas assim. É o caso da CMTC e outras empresas que a gente viu no Brasil. Se transformam num monstro, num custo altíssimo. Então, o fundamental da frota pública não é simplesmente fugir da iniciativa privada. Não, é o contrário. A iniciativa privada, a empresária, ele é importantíssimo. Ele tem qualidades que refletem sua ansiedade pelo sucesso, pelo lucro até. Isso é natural, não é crime. O que não pode é o sistema virar refém de corporações, de cartéis. Então, a operação privada sobre o gerenciamento da urbis era muito importante. A urbanizadora ficava nas mãos de pessoas que o prefeito achava que tinham condições de enfrentar tudo isso. E aí, não foi fácil. Na época, elas pegavam cinco greves, se não me engano, no transporte coletivo urbano. O pessoal radical de esquerda fala do trabalhador, mas muitas vezes esquece o trabalhador que não faz parte do sindicato que domina a região. Então, o povo em si é muito importante. Agora, o ideal é a cidade não precisar de transporte coletivo urbano. E aí veio a ideia do aldeamento, que o prefeito insistiu muito em valorizar. O aldeamento era uma forma de reter as pessoas no bairro. Seria uma maneira inteligente. Há muita coisa a ser feita ainda. Além disso, prédios abandonados. Deveriam ser desapropriados e os donos que vão, que discutam a longo prazo a indenização, transformam esses prédios em locais para pessoas mais humildes morarem. Porque é uma faxineira que tem que pegar três ônibus, às vezes, para chegar às oito horas no local de trabalho e depois de novo voltar. Coitada dela. Além disso, há o custo implícito do transporte coletivo urbano. Isso é crueldade. Para encontrar formas de habitação, como tivemos, lá em Santa Cândida. Planos habitacionais fantásticos. Depois a Conectora 5 virou um eixo de especulação imobiliária da pior espécie, onde só gente muito rica pode morar. Isso entre o centro de Curitiba e a cidade industrial. Esses anos todos, a lógica urbanística, o transporte coletivo, serviços essenciais, foram relaxados. Agora, pegamos aí um problema seríssimo de falta d'água. Bem, pessoal morando em favelas ao longo do rio Iguaçu. Poluem o rio, lógico. Fábricas, tudo mais. O saneamento do rio é fundamental para até reaproveitar essa água. Como parece que teremos, finalmente, um plano nesse sentido. A Jusante de Curitiba. Mas e a montante? O rio Iguaçu tem que ser um rio que cheire bem. E as pessoas que moram ali têm que ter água, esgoto, escolas, tudo de pós-saúde, de modo a terem dignidade. Nós vivemos problemas que não fazem sentido num país tão rico como o nosso.